Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda. Agora, quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Se for possível, sente-se agora. Alongue-se, enquanto inspira e expira lentamente. Inspire e expire. Apóie suas mãos sobre o seu colo. Sinta o chão sob seus pés. Estabilize sua postura. Quando quiser, gentilmente feche os olhos. Feche os olhos. Feche os olhos. Inspire. E ao expirar, relaxe todos os músculos. Alivie. Articulações. Ao inspirar, imagine uma regenerativa luz dourada preenchendo seus pulmões. E todo o seu corpo. Imagine essa luz se espalhando, limpando, harmonizando cada pequena célula do seu corpo. Imagine essa luz se espalhando, limpando, harmonizando cada pequena célula do seu corpo. Tome alguns instantes para isso. Suas ondas mentais. Naturalmente, vão se estabilizando. Permita que sua consciência se manifeste por outros canais. e não apenas através de seus pensamentos. Não se preocupe com o que virá, apenas cultive dentro de si aquilo que surgir. Em silêncio, compreenda-se mesmo. Sinta-se feliz, pleno, tranquilo. Desfrutando de uma maravilhosa sensação de paz. Por trás de seus pensamentos, não há espaços para qualquer negatividade. Inspire pelo nariz, expandindo seu abdômen. Agora, exale todo o ar. Mantenha sua respiração num ritmo calmo e profundo. Mantenha um olhar mais positivo sobre a sua própria vida. Reconheça que sua respiração, calma e profunda, atua no processo de liberação de todas as tensões, de todos os desconfortos. Lembre-se sempre que relaxar não é meditar. Pensar sobre algo não é meditação. Meditar é ir além do que pensa e do que sente. Alongamentos, exercícios respiratórios são apenas ferramentas para lhe conduzir ao estado meditativo. A verdadeira meditação, dhyana, é um estado de não mente, onde não há esforços. É um estado de profundo aquietamento dos sentidos e de nossas atividades intelectuais. Nesse instante, sinta-se em harmonia com a vida e com todos os seres. Mantenha-se em silêncio. Mantenha-se em silêncio pelos próximos cinco minutos. Faça isso até que eu volte a falar com você para finalizarmos a sua prática. Aprofunde seu estado meditativo. Mergulhe em si mesmo. Vá se desconectando até mesmo de mim na voz. Amém. 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 Muito bem. Inspire de maneira profunda e vigorosa. Profunda e vigorosa. Movimente-se. Na sua próxima expiração, abra os olhos suavemente. Amém. Eu deixo aqui um beijo grande no seu coração e espero lhe encontrar na sua próxima meditação. Amém. 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 Amém.